4 notícias, oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Taust faz toda a diferença e Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 notícias, a informação para você. Em nome de Unimar, a Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. As manchetes deste informativo. Governo do Estado abre concurso para quase 1.800 vagas no Hospital de Clínicas e na Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília. Atenção você que tem o seu cão, o seu gato, posse responsável do animal. Começa neste sábado a vacinação antirrábica em Marília. Domingo, peça infantil de qualidade no Teatro Municipal. Escola Adventista promove encontro importante de educação deste sábado. E Toffoli, em seu primeiro dia, como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. E Lewandowski trava o julgamento do recurso de Lula, que previa exatamente a liberdade para o ex-presidente. Mas estava perdendo. 7 a 1 e Lewandowski travou o julgamento do recurso. O ministro barilhense Dias Toffoli votou contra a liberdade de Lula. A rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. A partir de agora, 4 notícias, a informação para você. O Diário Oficial do Estado de São Paulo está publicando a autorização do governador Marcio França para a abertura de concursos públicos para a FAMEMA, a Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília, como também para o HC Hospital de Clínicas. No total, são 1.651 vagas, 223 de agente técnico de assistência à saúde, 44 de agente técnico da saúde, 42 de analista administrativo, 6 de analista sociocultural, 167 de auxiliar de saúde, 3 de dentista, 154 de enfermeiro, 7 de engenheiro, 213 vagas para médico 1, 137 oficial administrativo, 532 vagas de técnico em enfermagem, 36 de técnico de laboratório, 45 de técnico de radiologia, 18 de tecnólogo em radiologia. Além disso, autorização para o provimento de composição de 14 professores assistentes mestres e 61 professores adjuntos doutores para o quadro de docentes da FAMEMA, Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília. Por telefone, o vereador Danilo da Saúde, que acompanhou as negociações entre a diretoria da FAMEMA, do Complexo FAMEMA, com o governo do Estado, fala da importância para a saúde e, como não, para o mercado de trabalho e economia de Marília. Duas questões muito importantes para nós. Primeiro, quase 2 mil empregos. No momento que a economia passa por dificuldade, eu tenho muitas pessoas, é técnico de enfermagem, motorista, porteiro, enfermeira, médico e não consegue emprego. Então, vão ser 2 mil vagas e vão movimentar a economia do comércio. E também, por outro ponto, que é a melhoria do atendimento da saúde da população, que hoje nós precisamos muito. Então, a melhoria vai ter mais funcionários para atender. E eu tenho certeza que os funcionários viram quantas vezes nós tivemos no hospital, quantas vezes nós fomos em São Paulo, viagens cansativas, saía daqui de manhãzinha, voltava de noite, para trabalhar. Primeiro foi a questão do estatuto, que foi uma luta histórica também. E agora, a autorização das vagas, que foi fruto desse estatuto, fruto da assinatura e que está publicado essa noite no Diário Oficial do Estado. E sem falar da questão do AME, que também é autorizado pelo governador. No último sábado, ele publicamente disse o compromisso, a autorização do AME. 5 milhões por mês, mesmo todos aqueles trabalhando contra. O prefeito que não quis dar o prédio, todas as pessoas que trabalharam contra. E felizmente, o AME vai ser no Hospital São Francisco, um lugar querido da nossa cidade, na zona sul da cidade. E vai trazer 25 especialidades médicas, um tomógrafo novo, um equipamento de ressonância novo. É uma conquista importante para a nossa cidade, é uma conquista importante para a nossa saúde. Informação importantíssima, como não, para a saúde, para o mercado de trabalho e para a economia da região de Marília. E atenção, você que tem seu cão, seu gato, posse responsável. Você precisa de responsabilidade para com o animal e para com a saúde pública. Começa neste sábado a campanha de vacinação antirrábica em Marília. Lupercio Garrido Neto, veterinário da Secretaria Municipal da Saúde. Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Marília encontra-se preparada para realizar sua 39ª edição da campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos. É uma atividade voltada a essas duas espécies, caninos e felinos, com idade superior a 3 meses. Então, todas as pessoas que possuírem cães e gatos devem procurar não perder essa oportunidade de fazer uma imunização adequada, usando uma vacina produzida com alta tecnologia. E sabendo que a vacina é o instrumento mais eficaz, se não um dos únicos que a gente tem para fazer o controle da raiva, evitar que essa doença tão grave atinja tanto animais quanto seres humanos. A raiva é uma encefalite grave, leva à morte inevitavelmente, quando não se faz um tratamento de pós-exposição. E é uma doença que acomete mamíferos, o homem inclusive. Então, esse momento é um momento em que todos os animais têm a oportunidade de ser imunizados gratuitamente, inclusive, para que a gente possa ter um nível de segurança maior com relação a essa doença tão grave. Distribuição dos postos neste sábado em Marília. Lopes. Nós fizemos uma distribuição nessa campanha em quatro etapas. Esse primeiro sábado, dia 15, nós vamos fazer uma vacinação em toda a zona norte da cidade. São 23 postos montados em toda a zona norte. No sábado seguinte, dia 22, serão atendidas as zonas leste e oeste. E no último sábado de setembro, dia 29, o trabalho será realizado na zona sul da cidade. No dia 6, primeiro sábado de outubro, a campanha será realizada nos distritos, todos os distritos de Marília, com exceção de Amadeu Maral, que teve a sua campanha antecipada em função de um caso recente de raiva bovina em uma das propriedades locais. Em alguma situação, o cão, o gato não deverá, o animal, ser vacinado? Nós recomendamos que não sejam vacinados animais que estejam doentes, animais que estejam passando por tratamento. Fêmeas, prens, fêmeas em lactação, animais saudáveis, a partir de 3 anos de idade, caninos e felinos, devem ser vacinados. E a vacina tem que ser aplicada no posto de vacinação. Aquele negócio de levar a vacina para casa acabou há muito tempo, não, Lopéus? Acabou. Não existe essa possibilidade. É uma vacina feita por cultivo celular, uma vacina bem sensível, uma vacina que deve receber cuidados de manutenção da temperatura em uma faixa adequada. Portanto, não é permitida a entrega de vacina para que ela seja aplicada a domicílio. A parceria Saúde Municipal, Faculdade de Medicina Veterinária da Unimar, para essa campanha. Historicamente, é essa parceria que é mantida. A Unimar está conosco nesse trabalho tão importante. E amanhã já se inicia a primeira fase. Nós pretendemos estar aguardando a população a partir das 9 da manhã até as 17 horas, nos 23 postos que serão montados na zona norte. É uma questão de posse responsável mesmo do animal. E é claro, respeito também para com a saúde pública, não, Lopéus? Sem dúvida nenhuma. A raiva é uma coisa muito séria. Nós temos, com os anos e anos seguidos que vêm sendo feitas campanhas no estado de São Paulo, nós conseguimos um sucesso muito grande afastando essa doença das áreas urbanas. Mas existe sempre a possibilidade, havendo espécies de mamíferos, como morcegos, por exemplo, que não são passíveis de controle e podem e são veiculadores do vírus da raiva, existe uma possibilidade muito grande do contato de cães, de gatos com morcegos que estejam agonizando a doença. E essa é uma das portas de entrada da doença dentro do meio urbano, dentro da população humana. Então, nós temos que garantir a imunização de nossos animais de companhia, que estão sempre tão pertos da gente, para que não haja possibilidade de entrada. A gente livrando o cão, livrando o gato dessa doença, a gente vai estar protegendo a própria população humana. Controle da população animal, cães e gatos, como está a realidade aqui em Marília? Existem dois programas em funcionamento. Um programa, já que funciona desde 2009, com parceria com clínicas veterinárias da iniciativa privada, são 12 clínicas conveniadas, é um serviço que é realizado a baixo custo. E existe um programa específico para as áreas de leishmaniose visceral, as áreas que estão sendo trabalhadas em inquéritos caninos, está sendo oferecido um trabalho de castração gratuita de canídeos, de caninos, nessas áreas. Então, estamos trabalhando no momento com essas duas modalidades de cirurgia, e pretendemos implementar esse trabalho, que é fundamental, uma vez que é muito mais fácil você ter um controle sobre uma pequena população, uma população bem cuidada, do que uma população que esteja fora de controle, uma superpopulação. E como a população precisa se envolver também nessa questão? Olha, a população deve, com toda certeza, evitar os nascimentos indesejados de crias, devem trabalhar no sentido da contracepção, não deixar que o animal saia e entre em casa à vontade. Tem que haver um controle. O proprietário é responsável pelo animal e pelos danos que esse animal possa causar a terceiros. Portanto, a contracepção, o trabalho de... a investigação sempre, para o profissional veterinário, de qualquer sintoma que o animal venha apresentar, é muito importante. E que o animal esteja realmente sob controle do ser humano, para que não possa se tornar um grande problema de saúde coletiva. O destaque final. Alentando a população, começa a vacinação antirrábica em cães e gatos em Marília, neste sábado, no Pesso Garrido Neto. Eu gostaria de lembrar a população que animais que estão sendo conduzidos aos postos de vacina devem ser conduzidos por pessoas que tenham capacidade de contê-los, para evitar acontecimentos indesejados. As famílias devem evitar que crianças conduzam animais, principalmente animais de grande porte. Se o animal, principalmente cães, tiverem um comportamento agressivo, potencialmente agressivos, eles devem ser conduzidos com focinheira. E sempre, na medida do possível, o cão deve ser conduzido com uma guia, mesmo sendo de pequeno porte. Gatos sempre dentro de caixas de contenção. Muito bem. Lopércio Garrido Neto, médico veterinário da Secretaria Municipal da Saúde. Seja, portanto, responsável. Enquanto o combustível não para de subir, a gasolina já subiu na bomba para o consumidor 18% este ano. Nesta semana, o etanol teve uma alta de 2,5% e os caminhoneiros não se conformam com o reajuste que acaba de acontecer para o diesel de 15%. Os proprietários de postos cobrando também uma ação do governo em relação à fiscalização da qualidade dos combustíveis nas distribuidoras. E o governo promete a fiscalização. O combustível de baixa qualidade pode prejudicar o funcionamento do veículo. O problema nem sempre é grave, mas muitas vezes significa uma despesa extra. Tive que fazer uma limpeza de bico, essas coisas simples assim, mas nada é demais, mas é ruim, né? Para proteger o consumidor de situações como essa, a Agência Nacional do Petróleo, ANP, fiscaliza permanentemente os postos de gasolina. Os agentes verificam a qualidade dos combustíveis, o respeito às normas ambientais e de segurança e as informações prestadas ao consumidor. Entre julho e agosto deste ano, foram cerca de 3 mil ações, com 770 autos de infração em todo o país. E o posto que trabalha fora das especificações está sujeito a punições. O posto está sujeito a multa, né? Varia aí de 20 mil reais, inicia com 20 mil reais e a interdição do estabelecimento. Os produtos também podem ser apreendidos, né? Que estão fora de especificação. Ele vai ter que pedir um reprocessamento desses produtos e encaminhar para a ANP solicitando a desinterdição. O motorista também deve prestar atenção a informações disponíveis no posto de combustível. Ao lado das bombas de etanol, por exemplo, existe um dispositivo de vidro que indica se o produto está dentro das especificações. Também é direito do consumidor solicitar no posto a realização de um teste de qualidade e de quantidade do combustível. Além disso, o consumidor deve denunciar sempre que encontrar uma irregularidade. Em caso de dúvida, de qualquer suspeita de adulteração, inclusive se verificar algum tanque externo instalado no posto, um caminhão, um tanque estacionado, qualquer anormalidade pode ser denunciada para a ANP. Adotar estratégias para escapar dos combustíveis adulterados ou contaminados também pode ser uma opção. Procuro me manter informado, né? Assim, quando eu vejo algum comentário sobre algum local que já aconteceu isso, eu evito de estar lá. Eu procuro sempre abastecer nos mesmos postos que eu conheço e já tenho confiança. Aí eu nunca tive problema com isso.